O cara estuda, faz suas pesquisas, né? E ele chega à conclusão de que Deus não existe. E que Deus é uma criação humana, que o homem cria Deus. Aí ele faz um vídeo e o internato responde assim. Rapaz, você só abre a boca pra falar merda? Tá cagando pela boca? Toma vergonha nessa tua cara? Seu comédia sem vergonha. Deus é maravilhoso, rapaz. Se não fosse Deus, você nem existia, seu vacilão comédia.